Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boica e sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de Euro Truck Simulator 2. Desse lado espero estar tudo bem com vocês em casa, espero estar tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos. Já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal, se não se subscritos e partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Euro Truck Simulator 2 e muito provavelmente será a despedida de Euro Truck Simulator 2. Não é meus amigos? Porque o bike irá iniciar, supostamente iremos iniciar aqui uma nova série no canal que é F1 2021, porque o bike não tem 2022. Poderá sim, se o F1 2021 tiver algum sucesso no canal, poderá sim ocorrer a chegada do 2022 no canal o mais brevemente possível. Não garanto que seja daqui a uns dias, não garanto que seja no final do mês, mas sim poderemos vir a ter 2022 no canal, se tudo correr bem com o F1 2021. Está a decorrer a sondagem no Instagram, tem aí na descrição o link que vos leva ao meu Instagram, tem também no banner que é a capa do meu canal do YouTube. Do lado direito do banner onde diz Boy, Instant Gaming e não sei o que mais, coisa e tal. Do lado direito em baixo dessa imagem toda, onde tem aquela bonecada, tem lá as redes sociais. Acho que está lá o Twitter, se não estou em erro, já não me recordo também, mas não tenho ido muito ao Twitter. Não quero dizer que eu deixo para amanhã e não regresso outra vez. Mas é isso. Temos lá também o Instagram e o Instant Gaming, se não estou em erro. Se não tiver eu a seguir que acabo de gravar este episódio, já lá vou dar uma vista de olhos. Como é o episódio da despedida, o que é que nós temos para hoje? Ficámos em Santander, não é? A cidade de Espanha, para quem não sabe, para quem não tem seguido o canal. Mas eu estou a pensar em irmos até Calais. Calais fica mais ou menos assim aqui, Calais. Qual é que é o caminho? Podíamos fazer este caminho? Podíamos. Mas ele dá-nos o caminho supostamente mais coisa, não é? Então o que é que a gente faz? Vão para Calais, vão por terra e água. Estão a ver? Temos aqui terra, passamos, vamos num ferry, chegamos a Plymouth, ou seja, Reino Unido, Inglaterra. E batemos aqui Southampton e não sei o quê. E vamos aqui para a Inglaterra, tal e coisa e tal, 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 tal. Até chegarmos ali ao norte de França, não é? Juntamente ali muito perto da Bélgica, ali com fronteira à Bélgica. Bruxelas e não sei o quê. Depois temos ali Luxemburgo um bocadinho mais abaixo. É isso. E será muito provavelmente a despedida, não é? Não quero dizer que eu mais tarde não regresso de novo com o Euro Truck Simulator. Mas... Não sei. Deixem aí nos comentários. Assim, eu estou a gostar imenso de trazer a FIFA, não é? Vamos levar uma escavadora de rastros. Eu estou a gostar imenso de FIFA e trazer a carreira do Boica, não é? Mas se por algum motivo vocês não quiserem mais o FIFA e quiserem que eu traga isto. Só que aqui a questão é... Estar sempre a trocar, não é? De Playstation e PC. Acaba por danificar as entradas USBs, como vocês bem sabem disso. E isso é algo que eu não quero, não é? Acho que ninguém quer. Bebam água. Os ovos fazem bem. De 2 a 3 litros por dia. Estamos no Verão. De 2 a 3 litros no Inverno. Porque temos que beber água. É tão simples quanto isso. É necessário. É. Façam o que eu vos digo. E bebam água. Bora lá. Ah, mas esperem lá. Antes de mais. Antes de mais, vamos ver o que é que a gente tem por aqui. Ai, é com o Catan. Mas esta merda vai entrar num ferry? Isto entra num ferry. É? É isso que me estão a querer dizer. É isto. Isto é. Isto é. Isto vai entrar num ferry. Vem? Isto. Isto entra num ferry. Entra. Pronto. Está bem. Vocês é que sabem. Vocês é que mandam isto. Bora. Vocês é que mandam. Estão. O que eu acho mais engraçado é que esta merda mesmo. Aia. Com caraça. Isto vibra-se tudo. Sentem mesmo aqui a pressão da situação portão em terra batida. Isto está muito bacana. Isto está muito bacana. E quanto mais rápido forem mais. Mais se sente. Aia. Está muito alouco. Esqueçam. tudo o que vocês viram. Aia. Aia. Mas eles já não vão precisar mais da escavadora. É isso? Andas malucos. Eu não levava a escavadora. Pode vir a ser necessária. E depois quer ver quem é que lá vai buscar lá. Vai embora lá. Vai embora lá. Ah boy quem é que faz o sinal do pisca para o lado esquerdo? Não vais te ir à esquerda? Não. Não vou. Mas assim. Se alguém vier atrás sabe que eu também não vou virar na direita. Vou continuar na rotunda. E agora faço já a pisca para a direita. Como podem ver ali. A indicar. que eu irei sair e mal aqui. Porque eu não devia ter. Eu não deveria ter feito isto. Eu também não sabia que a estrada era assim. Está bem. Oh. Fica aí sossegado. As pessoas já estão na rotunda. Não sei o que é que eles querem. Devem crerar umas palmadas. Ainda dá velho. Acelera essa merda. Eu sei que isto está pesado. Mas não é de hoje. É de ontem. Então anda lá que faltam mil e tal quilómetros. O cabrão não vai esperar. Anda lá com essa merda. Esperou. Bem meus amigos. Quando chegarmos à zona do ferry. Se calhar vai haver cortes. Deve ser só o mar. Só o mar. Só o mar. Não deve. Ainda para mais pronto. Aquilo vai à velocidade que o ferry quer. Não é à velocidade que o ferry quer. Nós queremos. Ou à velocidade que o ferry consegue. Vem aí carro. Dali não me parece que venha ninguém. O gajo deu-nos passagem. Vai lá. Muito obrigado. Ainda bem que ainda há gente descente na estrada. Ainda bem. Ainda bem. Ai esse bacana. Está à espera da namorada. Há alguém que lhe diga que ela não vem. Temos que esperar. Ver se vem alguém. Tal e depois. Não vem ninguém dali. A gente também só se tem que preocupar por este lado. Ok. Bora. Siga. A gente só se tem que preocupar é com aqueles que vêm. Posso ir do balão de gente. Vai neste caso. Descobriste um novo ponto de vista. Olha. Muito obrigado. Até agora é para virar aonde? Para virar aqui. Bem. Só espera que. Pronto. Era isso que eu não queria. Tchau. 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 O Terminal Ferry de Santander O Terminal Ferry de Santander Está muito a fixe Muito a louco Olha aí o pessoal a curtir a situação Está fixe, está fixe Está fixe Bem, bora Temos que estacionar ali, não é? Para ver possíveis destinos Possíveis destinos ou onde? É para ser aqui, não é? Olha Isso é assim Burro Olha Isto é assim Já fiquei meio que desmonalizado Vai dar fixe O que vale é que quem paga não somos nós, não é? Vale é que quem paga não somos nós e aqui não tem escoiso Oh, oh Ah, isto é à esquerda, né? Já ias em contramão Pois é que a Inglaterra conduz-se à esquerda Aí, isso é assim Aí, isso é assim Estás a dormir, velho? Estás a dormir, velho? Estás a dormi-las? Olha aquele que estava adormido. Esse supostamente é só uma faixa que está adormido, então não me vê. Não vê que um gajo está no spot. Está adormido, só pode. Eu acho que a gente vem em contramão, não sei porquê. E aí, isto é estranho como ao caralho. Deixem que eu vos diga. Foda-se. Isto é bué, é estranho. E aí é 48 km hora. 30 km. E aí as estradas 48. Eles devem vir cá para Portugal e devem dizer. Foda-se. E é 50 km. Podemos andar bem rápido aqui. E é que nós lá em Plymouth só podemos andar 48 km. É do caralho andar 48 km hora. É, reduz o bué de acidente sem 2 km hora. Ou seja que não tem noção disso. As crianças não mandam bolas para a estrada, mandam-se a elas. É, aqui no Reino Unido é tudo bem diferente. 30 km. Queres ver? 30 km. Queres ver? 30 km. Pronto. Está tudo bem. Ali éres tu culpado. Em Portugal. No Reino Unido não és. No Reino Unido batem. Pronto. Está-se bem. Tu já estávás na rotunda. Regra normal. Não é? Em Portugal não. Em Portugal. Estás na rotunda. Regra normal. Tu és multado. Estás na rotunda. E bateram-te. Não devias. Não devias estar na rotunda e muito menos te deixares bater. E não é 90. É 97. Aqui. Aqui agora é 97. Mais 7 km hora. Já estou a gostar mais do Reino Unido agora. Então, mas quem é este carro? Quem és tu? Quem és tu pá? Se tu metes-te. Estou-te a dizer, se tu te metes. Se tu te metes. Se tu te metes. Vou-te dar uma passada. Vou-te lembrar a traseira toda. Estou-te a dizer. Olha a polícia Muda-se 3, aqui não brincam Mematuga Mematuga em outro país Ah pá, a gente pode andar A gente tem que andar Mematuga Eu nem sei se a gente consegue Dar mais de 90 Ui Você é que a gente limpa todos É tudo limpinho Limpinho, limpinho É tudo limpinho, limpinho Começa a fazer a abrandar Porque vejas rápido como o caraças Se não consegues ir de uma situação difícil Os 11 coisas Te revoque F7 e depois entra Vais a abri-las Ah, tu vais a abri-las Pois é o que dá Pronto O serviço de assistência Pode levar-te a ti E ao teu camião Até playmalf Custa mil E a viagem demora 4 horas O custo será coberto Pelo teu empregador Estamos a despedidos Da canada Que f*** Para reparar Entra Terá que ainda temos Que fazer a entrega Epa, isto temos Ai é 540 quilómetros Olha ai véi E agora como é que a gente faz isto Ah, se calhar então o melhor é a gente virar para as costas Para a esquerda É, é, já foste É, é, já foste É, é, já foste Gandhazar, nosso primeiro grande acidente Vais a abrir Na curva Pois é o que dá É bem disso Agora temos que abrandar Ainda aproxima agora a noite Devemos ter que parar para dormir É, já foi I have it I have a I have it I have it I have it Bem meus amigos, onde deu o acidente a gente já se encontra, entretanto também vou dormir, ok? Também para o episódio não ficar gigante, até já! Bem meus amigos, estamos a chegar à zona do acidente, infelizmente não, vocês estão cá, estão presentes, mas esta vez olha, nunca mais, nem nunca me viram. Não houve aqui acidente nenhum, ainda há polícia, me ultrapassa e tudo, se calhar se souberam, houve aqui o meu acidente, vieram cá ver se estava tudo bem comigo. Ainda dormi e tudo, se eu guardo. Ou sou polícia, acho que isto aqui é polícia mesmo, sou polícia. Gosto mais de vir aqui em fogo, ainda veem uns gajos ali a abrir, já tivemos a experiência, não é? Na rotunda levámos um cacetadão já, foda-se. Uns gajos são malucos aqui na Inglaterra. Primeiro acidente em que não somos multados, temos um acidente, vai lá, não envolve-o ninguém, nem? Os gajos aqui são malucos. Estas estradas são muito perigosas aqui. Nunca tínhamos tido um acidente. Ah, ah, mete-te. É melhor é abrandares. Vês é maluco também. Olha o gajo, ah, ah, ah. Teleponto nós também podemos, bora. Mas isto é só de um sentido, acho que não. Acho que não é. Pois não, não é. Mas é branda, antes que... Antes fiques a conhecer se eles são polícias ou se são o quê? Depois pode ser tarde. Então. Isto é uma estrada, muita coisinha. Bem, se vês aqui a abrir, levas isto da frente. Então, vamos lá. Vocês devem pensar fogo, este gajo, pá, vem da tuba, de certeza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda vais lambar o chão, lambar o chão, vais, vais. Pois é meus amigos, quem está a ganhar neste momento é o F1. Está 2 a 0. O Baika também não tem assim muitos seguidores, não é? E olha eles, passaram por nós. A CIDADE NO BRASIL Bem faltam cerca de 4 horas. Felizmente não são 4 horas, não é? Portanto para vocês como para mim. Então... Então... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sou um boeta antigo, se não é? Vamos lá ver se o boeta consegue fazer o que muita gente faz na vida real que não deve. Opa, desculpa aí. Opa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o bom de ainda não ter o canal monetizado. Tchau. 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 E agora? Andá lá que estás aí na cena. Aí apesar de estarmos embaixo de um túnel. O que é que anda a som? Não é isto! Não é isto! Isto é anúncio! Isto não interessa! Sabes porque é que Funda vai mesmo bem com Snacks? Por que tal como Funda? Os Snacks não gostam do dia! É esta cena! Eita maluco! Esta parte da musica faz na Brava de Last of Us. Dormasco! Ela móvel também é podre! Olha a boy! Não! Faz assim para o F1 vais ver! Trem! 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 Vou pra lá! Trem! 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 Com as drogas Mas o meu love era só teu E tu era só trocar Gostes com alguém que me amarei É suposto eu estar tranquilo com quem não confio É suposto acreditar em quem já mentiu Se fosse passado um mês era tranquilo Mas passado tanto tempo só me destruí E eu quero ter um clave como as minhas vozes E eu nem sei o que isso é Se calhar é bem pior do que somos nós Mas ainda está de pé Outros termos, outras histórias, outros valores E eu pergunto como é Respondem-me que é mais fácil do outro momento Sou o meu amor É só ficar à espera Com o amor não se procura, ele só aparece Causa pedidas que nem curam nem com o contente Mas esforço e o inocente prevalece E se fosse uma paixão voa com o vento É contar um dia a dia, contar os seus medos Contar muitas contas e histórias de pequenos Nunca foi guardar mentiras nem guardar segredos Confia se for assim não é o prémio E eu faço as malas mas não vou Pois aprendi que voltar é mesmo assim E gostou do que não me gostou Pois aprendi que te amo mesmo assim Muita desculpa se não resultou E se não sinto isso que eu sinto por ti Hoje em dia eu sei o que não me gostou Mas espero que no futuro não me goste assim Ainda assim porto por leitas a mexer cá dentro Simplesmente não os deixo sempre a voar Sim, quando abrir a boca vou-me com o vento E tal como o nosso lado nunca vai voltar Fico presas no caçudo por muito tempo Enquanto vem o mundo só quer ir no mar Acabam por esquecer da casa do começo E sentem necessidade só espaldurar E eu sei que prometi-me de ficar Sempre do teu lado hoje em mim não deu E acredito eu não te dou Parce, sei que quem desiste o teu luta fui eu E por mais que o tempo vá para rezar Prometo que o meu coração é só teu Tinhas tantas histórias para contar E assim rapidamente agarro num adeus E eu sei que prometi-me de ficar Sempre do teu lado hoje em mim não deu E acredito eu não te dou Parce, sei que quem desiste o teu luta fui eu E por mais que o tempo vá, vá, sai Prometo que o meu coração é só teu Tinhas tantas histórias para contar Que assim rapidamente agarro num adeus É para onde, é para onde, é para onde Até agora é para onde Eita, que eu não percebo-me tudo isto Eu acho que não Ah não me diga Querem que eu estacione aqui, não digas. Ai é só malucos e agora vai para Fall Colston e coisa. Estou aí agora. Agora sai daqui hein. Que andas malucos. Tem grande som também. O Mr. XEG, quem é que não me conhece? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São sinónimos, comportamentos impulsivos, de risco e destrutivos e também Intensamente, suicida, rápido e entrada, bem tudo que rees e Veio, 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 sentimento de intimida. Amor do café sólido só um braço. O amor do café óbvio e nenhum laço. Porque quem não tem amor próprio não tem espaço. Entre o amor e o ódio são dois passos. Fogo, esforço, esforço. Passos são poucos, estão poucos, sem troco. Abraços são frios, sem roupa. Amazos são loucos, estão loucos. Mas outros num espaço vazio. Olha a carente, fuga para a frente. Afasta gente que realmente quer bem. Não sabe lidar com gostar de eu poder vir a amar. Acabas por ficar sempre com quem. Aproveita e usa, não te respeita e abusa. No fundo eu digo, solta com tanto também. Na tua frente e cicatriz, vida da atriz. No fundo disto, não és feliz com ninguém. Vida! Quem não tem amor vive o carma do carro. Perdida! A viver, a dor amarga, a rejeição. Esquecida! Vencidas em fé, sem ninguém querer saber. Diz-me quem tu és, diz-me quem tu és, diz-me quem tu és. Ninguém te está a ver. Vida! Quem não tem amor vive o carma do carro. Perdida! A viver, a dor amarga, a rejeição. Esquecida! Vencidas em fé, sem ninguém querer saber. Diz-me quem tu és, diz-me quem tu és, diz-me quem tu és. Ninguém te está a ver. Hoje é mulher e adulta, e com certeza, com uma referência e com um padrão. Arranja sempre desculpa, mas nunca defesa, para a violência na relação. Vivo com dor e angústia, medo e tristeza, ao sentir a ausência de uma solução. De carregar a culpa, que é mantém presa, como consequência da humilhação. E aceitar que é mal pronta faz chorar, acha-se falta pedir ajuda. Não tem culpa de ser vítima. Eu não tenho culpa de ser vítima. Sem sentimentos, faz ferida na infância Eu corro e não por dentro, preferia esquecer Tudo aquele tempo, quando grita a inocência Logo se tornou um sistema, arranja os trabalhos Passa tempos para fugir da insegurança Para esquecer os tormentos, os trajes sem atalhos Por os mentes, à noite o homem sempre volta Para te roer o pensamento Vida, quem não tem o amor Vida da arma do carro Perdida, a viver a dor A marca rejeição esquecida Vencidas em vez A ninguém querer saber, diz-me quem tu és Diz-me quem tu és A ninguém te está a ver Vida, quem não tem o amor A arma do carro perdida A viver a dor A marca rejeição esquecida Vencidas em vez A ninguém querer saber, diz-me quem tu és Diz-me quem tu és A ninguém te está a ver Ali já tem um radar Música Ah, 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 tinha que ficar vermelho para nós, é sempre a mesma merda isto. Megandasson, gritos. Existe hoje um desencanto muito grande em uma política. Um desencanto tão profundo que as pessoas entendem a comunidade não adianta mudar as pessoas. Que é uma falência no sistema político. Vem com conversas, promessas, tu vais ou tropeças. Ninguém vai dar a mão por mais que tu peças. E tu pensas, somos peças, não as dispensas em remessas. Se despedem por me esqueças, vou ouvindo e te despeças. A dispensa superflua que se atravessa no encargo. A realidade é um diaço, a outra peça é amargo. Literatura mais dura que essa e ser a má. E a música mais obscura que esta que agora trago. A vida é cínica, a comida é química e a chuva é ácida. A esperança é tímida, a mudança é mínima para que nunca se faça. Guarda o teu posto de trabalho porque hoje de um dia para o outro tu podes ser posto no caralho. Isto é o oposto do que sonhámos ou o oposto do que se quis. A frustração no nosso rosto é o rosto do país. Acabaram com direitos, não com tais privilégios. Privatizaram condomínios, hospitais e colégios. Onde vivem resguardados com tudo aquilo que criaram. Com medo que a gente desrobe tudo aquilo que nos roubaram. Achas que vêm de falar à toa? Preferem salvar os bancos do que salvar as pessoas. E o mal deste mundo, entre cínicos e indefesos, é haver muitos preços políticos e poucos políticos presos. Eu ouço gritos. Gritos de terror. Gritos de ninguém para ver ajuda mas já sem fé no Senhor. Eu ouço gritos. Gritos dos refogos. Gritos de nós se ouvem perante o silêncio dos outros. Eu ouço gritos. Gritos de uma criança. Correu dentro de nós quando desmataram a esperança. Eu ouço gritos. Gritos de exaustão. Quem escondeu na vida atrás do meu co-dia de paz. Desde a grande guerra, idolarei-se talino. Imelar e Mussolini. Ninguém invita ao extermínio. Do verão quente à guerra fria. Do KBGB à CIA. Da primavera árabe ao que se veio hoje na CIA. Do comunismo ao consumismo ao extermínio das almas. Ao fascismo ao fanatismo ao fascínio por armas. Capitalismo selvagem crise dos bancos alimentada por sementes. Estamos antes geneticamente alterados. Estou despojado de quem não pagou a renda. Mas que a gente nunca se renda. Prende e luta e tira a venda dos olhos que te puseram. Tens lá de colocar os votos. São pensares, trabalhares e só pagares impostos. Alimenta mais as tuas fortes. Já que aquilo que comemos tem sempre mais antibióticos e alimentos nutrientes. Matam desejos de poluentes. Oceanos de plásticos retratam o meio ambiente. Tu vires da vida de toxinas e pesticidas. Às mentiras difundidas e vacinas premidas. Nunca ouvido com medidas preventivas reprecidas. As verdades foram esquecidas e omitidas por os mídias. Hoje eu canto num planta de vidas feridas e tragédias. Onde se plantam mentes frigidas e comidas transgéricas. Alonjam de máscaras escondidas. Nesta fase pandémica não há defesas. Pestas vidas obstruídas por glicémias. E oi-se grite. 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 Tem quem pede ajuda mas já se infecta o senhora. E oi-se grite. 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 Não se ouvei perante o silencio dos outros. Eu oi-se grite. 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 Os nossos amigos não nos deixam. Kalaives a todos! Kalaives! Gandashek! Depois não tem o reconhecimento que devia ter. Sai tudo! Cargação! Cargação! A sorte é um trevo, quatro folhas. Duas têm o sabor do fel. Nós sempre fazemos as melhores escolhas. Nem sempre o humor é mel. A esperança morra, a fé fracassa. Ficam os nevos à flor da pele. Uns ainda andam a falar de raças. Eu não escrevo que a cor da pele. Repara que tudo que tu quis ampara a manuçada. Tudo que tu sentes juízes. Te paras em caras com juízes. Estás cara a cara com tudo que tu mentes polícia. Pois toda a gente dispara. Pois toda a gente dispara em toda a gente. Sem direção, sem munição. Mas faça olhar para a frente com olhar para dentro ou não. Parar um segundo para olhar para o fundo. Parece que no fundo as pessoas receiam. Não vai aparecer outro meme que aves fundos. É apenas chute que as pessoas semeiam. Palavras de atitude ou às vezes confundos. As pessoas amam, as pessoas odeiam. Sei que não dá para eu mudar um. Mas pelo menos eu mudo as pessoas que me rodeiam. Eu aprendi a ter cuidado e cuidado. Também é ter cuidado no que toca aos outros. Há quem caminca a falsidade a seu lado. Mas a minha amizade troca a poucos. Eu vi quem é sábio e vi quem é sábio e aqui sentado. Escolhi quem cabe. Senti-me frustrado. Pois tanto ter dado. Vê que a minha felicidade incomoda aos outros. Eu juro sinceramente que às vezes eu não te entendo. Mas mais olho para dentro mais vou aprendendo. No dois tempos muda a vida e não os nossos medos. Correpar os outros são só desculpas para os nossos erros. Correpar os outros são só desculpas para os nossos erros. Pois nos ligamos aos outros. Com o dedo apontado a um só réu. Temos paredes mental no corpo. Com muitos exlocados não ir para o céu. Se atrás do teclado põe o véu. Fala os burros rezam os loucos. E se votos burro não chegam ao céu. Os réperes burros chegam a todo. Mas escuta-me que não quer falar sobre cópias. Perguntas nem respostas óbias. Ei. Mativo a postura. Vê quem vive às escudas. Não gosta de quem delas própria. Nem quem lhe passa à frente. Se o vento leva. Há quem se alimenta. O verde na merda. Na queda no lodo. Na boca do lobo. Mas ninguém vê se os jogos são em vento das regras. Bem. Vente as rédeas. Abre os olhos. Fica em frente às chegas. Ei. Aquilo que nega. Já fica aquilo que trata. É aquilo que levas. As pessoas com inveja. Manos gola delas. Querem fatios do bolo. Que sobra delas. Mas eu estou a dizer que não os vou deixar comer. Só para ficar a beber. Só para as velas. Querem surgir do nada. Estar em cima. Subir a escada. Andar e seguir a estrada. De quem chegou até à fama. Mas olha mano se a estrada. Tem essas pegadas marcadas. É porque um dia foi pisada. Por quem sujou os pés na lama. Eu juro sinceramente. Que às vezes eu não te entendo. Mas mais olhos para dentro. Mais vou aprendendo. Muda os tempos. Muda a vida. Não os nossos medos. Culpar os outros. São só desculpas. Para os nossos erros. Eu juro sinceramente. Às vezes eu não te entendo. Mas mais olho para dentro. Mais vou aprendendo. Mudou os tempos. Muda a vida. Não os nossos medos. Culpar os outros. São só desculpas. Para os nossos erros. Não os meus erros. Pire. Olha lá. Andai a ovelha para a Dortmund. E as daqui já para a Alemanha. E olha lá. Levavas um peixe fresco. Outra vez para atras. Vá, veja o peixe fresco para trás e seguís a tua jornada até Barcelona, hã? O que é que dizes, boy, cá? Já, muito provavelmente é o que irá acontecer, mas já não irá estar a decorrer no canal, não é? Mas se calhar é o que vai acontecer. Fazer mais dinheiro. Bem, meus amigos, espero que tenham gostado. Já sabem como é que é, aguentar com o like, subscrever o canal, sejam subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vemo-nos amanhã às 12h para mais um episódio de FIFA. E muito provavelmente às 18h será o início de uma nova série no canal F1 2021 na PS5. Vamos ver. Até agora quem ganha é o F1. Vamos ver se a Eurotrack Simulator 2 à última da hora não dá assim um... E limpa o cu ao F1. Vamos ver. Fiquem por aí, fiquem desse lado. Vejam outros canais. Tem Henrique Fazeres, tem Tony do Capri, tem o Diabacet. Tem aí canais, até Stool. É o que vocês quiserem. Fiquem com vocês, foi Ruben Alves, vai que até a próxima e... Fui! Obrigado! Haha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.